Em nome de Sua Excelência ao Presidente da República, compareceu perante Sua Excelência ao Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cabaco Silva, a Excelentíssima Senhora Mestre Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque, a fim de tomar posse do cargo de Ministra do Estado e das Finanças, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Obrigado. Doutor Joaquim Pais Jorge, afirmo selenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Os assuntos fiscais. Eu, abaixo assinado, afirmo selenemente pela minha honra. Em nome... Obrigado. Obrigado. Obrigado.